Pessoal, vamos falar sobre alguns processos que estão acontecendo contra a Globo que mostram que a Globo é um tanto hipócrita na questão política. Eles apoiam o movimento identitário, feminismo, antirracismo e coisa e tal, mas no final das contas, internamente na empresa, não estão nem aí pra isso no final das contas. Quer ver? Essa notícia foi sugerida por dois estados, uma moto, Gagel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês já devem ter visto várias pessoas da Rede Globo acusarem Bolsonaro de ser machista, homofóbico, não sei o que lá, não sei o que lá, apesar de não ter nenhuma evidência disso. Ele nunca fez nenhuma lei nesse sentido. Pode ter falado uma frase ou outra que soou um pouco estranha, isso é verdade, mas nunca fez nada de realmente crítico nessa área. No entanto, a Rede Globo, que é quem levanta muitas dessas pautas, olha o caso aqui, ela foi condenada, acabou de ser condenada, em um milhão de dólares de indenização por conta de sexismo num processo de uma ex-apresentadora do Globo Esporte de Minas Gerais. A Karina Pereira trabalhava como apresentadora no Globo Esporte local de Minas até o início do ano passado, até janeiro de 2021. Aí não está claro aqui se ela foi demitida, se ela pediu demissão, coisa e tal, mas o fato é que ela, em seguida, entrou na justiça contra a Globo, acusando de sexismo, assédio moral, discriminação por gênero, comportamento discriminatório em razão de gênero. Veja, não foi assédio sexual, foi assédio moral, então não teve nada de cantada, nada disso. Mas não está dizendo aqui também exatamente o que aconteceu para ela entrar com essa ação, mas, tipicamente, quando é assédio moral, discriminação por gênero, é a situação típica que o chefe promove o homem, mas não promove a mulher, ah, quando tem uma vaga, não sei aonde, ele bota o homem, mas não bota a mulher, enfim, ele discrimina com relação ao gênero por achar que a mulher não encaixa bem naquele perfil. É lógico, isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa delicada, porque pode ser que realmente não fosse uma questão dela ser mulher, pode ser, eu não estou fazendo julgamentos aqui, mas pode ser que o chefe dela tenha considerado que realmente ela não teria a capacidade técnica para o cargo ou para a função que ela gostaria de fazer e, portanto, acabou sendo desprivilegiada dentro da emissora. É sempre uma questão complicada essa questão do assédio, porque envolve uma certa subjetividade. Porém, eu acredito que o juiz, evidentemente, tem muito mais conhecimento sobre o processo do que eu, e se ele julgou nesse sentido, o mais provável é que realmente tenha sido um caso patente de sexismo. No final, o juiz condenou a Rede Globo a indenizar ela em um milhão de reais, parece que tem outros casos aqui também, não foi só isso, teve questão de adicional mensal, horas excedentes, hora extra, enfim, um monte de outras coisas aqui que caíram também nessa condenação. A Globo acabou, no total, tendo que pagar esse um milhão de indenização para ela. Bom, vocês sabem o que eu acho da justiça trabalhista, eu acho que ela exagera, eu acho que ela é uma justiça ruim, muitas vezes erra em favor do empregado e contra o patrão de forma injusta, mas nesse caso aqui não tem nada que me leve a acreditar que tem algum problema nisso daí. Aparentemente, a Globo, de fato, descumpriu essas cláusulas aqui. O ponto que eu coloco aqui é justamente a questão da hipocrisia da Globo, porque a Globo adora colocar o negócio, não porque é isso daí, Bolsonaro está errado, o Bolsonaro faz isso, faz aquilo, quando o Bolsonaro não faz, ao passo que eles mesmos fazem. Ou seja, a própria Globo está errada aqui na questão da discriminação contra mulheres. E um outro caso aqui que é mais absurdo ainda, a Globo vai ter que pagar um crime, vai ter que pagar uma indenização de 150 mil reais para um torcedor do Palmeiras que foi injustamente acusado de roubo pela Globo. Olha que coisa. O que aconteceu? Parece que no dia 12 de fevereiro o rapaz estava no Allianz Parque, no entorno do Allianz Parque, com os amigos, assistindo o jogo Palmeiras e Chelsea. E aí teve uma confusão no bar, uma discussão, uma briga, e chegou a polícia e levou ele para a delegacia, ele ficou três horas na delegacia. Só que o que aconteceu? No momento que teve a briga do bar ali perto do Palmeiras, a equipe da Globo filmou essa coisa, filmou ele sendo preso pela polícia. Não foi preso, ele foi levado para a delegacia. Isso acontece, não é uma coisa bonita de se fazer, é verdade, mas é só uma briga de bar. Não chega a ser também uma situação extrema, até onde consta para a gente aqui. Não teve ninguém ferido, ninguém saiu muito mal, é só mesmo mais uma precaução para evitar o pior. Porém, quatro dias depois, no dia 16 de fevereiro, houve um assalto dentro do aeroporto de Congonhas, e um homem foi preso pela polícia por ter assaltado a loja. Só que o pessoal do Bom Dia São Paulo pegou a imagem do palmeirense sendo preso por discussão em bar, e colocou como ele sendo preso porque ele roubou o aeroporto de Congonhas. O que é um absurdo, porque realmente você tem... É uma calúnia, ele foi acusado de um crime muito mais grave do que realmente aconteceu. A questão dele lá no estádio do Palmeiras foi discussão de bar. Coisa ruim, ninguém está dizendo que é bom não, mas é muito diferente de roubo. Roubar, imagina, para a pessoa isso pode prejudicar ela a ter emprego e coisa e tal, a conseguir trabalho. Então ele ganhou a indenização de 150 mil. É curioso notar que isso aqui é perfeitamente válido dentro da justiça brasileira, mas na ética libertária meio que não vale muito, porque você não é dono da sua própria imagem. Então, no final das contas, calúnia não existe e o que acontece nesse caso só é que a Globo cometeu fraude com seus espectadores. Os espectadores viram uma imagem que é uma imagem errada, não é a imagem real da pessoa que realmente cometeu o crime lá no aeroporto de Congonhas. Então, a Globo está errada, não tenha dúvida, também perante a ética libertária, mas não é bem da mesma forma que é definido aqui no direito brasileiro. E outro caso, que é muito triste na verdade, foi de um programa chamado É de Casa, que eu confesso, eu nem sabia que existia, mas a apresentadora do programa, a Talita Moretti, ela convidou a dona Silene, que é uma cozinheira que vende cocada no salão de beleza que ela frequenta. Então, uma senhora humilde que vende cocada, coisa e tal, foi convidada para participar do programa. Estava aqui ela com um monte de gente lá no programa e coisa e tal, e aí falou das cocadas da dona Silene e pediu para a dona Silene servir cocada para as outras pessoas. Então, repara, um monte de branco sentado aqui e ela pediu para a única mulher negra que está lá, uma mulher humilde, para servir a cocada para a galera. E ficou muito estranho, ficou muito estranho mesmo. Logo a Globo que fala tanto de racismo, que xinga tanta gente, que reclama de tanta gente, reclama do Bolsonaro principalmente, e aí, olha só que coisa, ficou realmente estranho. A sorte foi que o rapaz que estava lá também, o senhor Manuel Soares, percebeu o problema e ele se ofereceu para servir as cocadas e aí serviu a cocada para o pessoal para não ficar estranho ela com uma única mulher negra ali ser quem vai servir a cocada. Olha só, vou falar para a dona Silene, se ela quiser ganhar um dinheirinho, meu amigo, é só procurar um advogado. Enfim, a Globo, o grande ponto aqui é a hipocrisia da Globo. Eu acho que muitas dessas coisas, do ponto de vista da arte libertária, não tem nada de errado aqui também. Ninguém foi obrigado a nada, ninguém foi forçado a coisa alguma, ninguém foi, não se usou violência contra ninguém no final das contas, e para a dona Silene, até que foi uma boa participação lá no programa conhecido, mas é aquele negócio, na justiça normal, principalmente na visão identitária que a própria Globo prega tanto, ela cometeu um erro gravíssimo nessa história. É isso daí, crie um monstro e seja devorado por ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.